Pois é, e os estelionatários não param de querer fazer vítimas aqui em Patos de Minas. Só que agora, os estelionatários estão usando outro meio para conseguir dinheiro fácil. Vou começar com uma pessoa que foi quase vítima. No caso, na situação deste sábado, a vítima foi interrompida, ou seja, não teve o crime concretizado porque você foi mais rápido junto com a polícia e detectou o golpe. O que a pessoa disse para você? Você teria que depositar um dinheiro na conta dela? Sim, a pessoa ligou e a princípio parecia ser um serviço normal, um serviço cotidiano. Mas, algumas perguntas que a gente costuma fazer, para a gente poder caracterizar bem a situação, uma vez que envolve dinheiro, fez com que a pessoa do outro lado da linha não firmasse a palavra. A gente percebeu uma certa contradição, uma certa insegurança em estar dando os dados, em estar afirmando, por exemplo, com quem que a gente pegaria o dinheiro para fazer o depósito. E isso fez com que a gente entendesse que se tratava de um golpe. Sendo assim, a gente, ao invés de fazer o serviço, sem questionamento e sem averiguar a certeza de que não era um golpe, a gente preferiu agir de uma maneira preventiva. E a maneira preventiva que a gente escolheu fazer foi procurar orientação com a polícia. Ou seja, o que aconteceu foi que a vítima, que não é você, recebeu uma ligação de um parente, um possível parente que precisava de uma ajuda e precisava de um valor de R$ 500 na conta. No caso, gente, os estelionatários, eles usam agora os mototaxi para fazer serviço, já que vocês são pessoas de confiança que fazem então esse serviço. No caso, queria usar você para fazer esse intermédio aí. Os motociclistas profissionais, em geral, acho que estão sendo usados de alguma forma, ou eles estão tentando fazer uso com a maior fé do nosso serviço, não só de mototaxi, mas também de motoboy, todo mundo que mexe com entrega rápido, né, para que esse golpe seja concretizado. O que acontece é que o motociclista profissional, ele acaba sendo usado de forma inconsciente. Porque se ele não se precaver e não fizer as perguntas certas, ou não fizer uma espécie de cadastro, quando a pessoa solicita esse tipo de serviço, ela pode sim ser usada como instrumento inconsciente para a concretização desse golpe, né. Impedindo que esse depósito tenha sido feito, a gente impediu que o golpe fosse concretizado por completo, né. Agora, essa situação já aconteceu muito aqui em Pato de Minas, inclusive vamos rodar uma matéria agora. Esse fato aconteceu em maio deste ano. Um colega de trabalho dessa pessoa que procurou a NTV, inclusive fez o depósito, não sabia que era um golpe e acabou desabafando para a nossa reportagem. Vamos conferir. Ele ligou no conto, né, que eu trabalho, perguntando se a gente fazia esse tipo de serviço. Não, a gente faz depósito, né. Aí eu falei assim, ó, você vai pegar R$ 1.500,00 no endereço, né, que era no centro, com tal pessoa. Aí eu fui e peguei. Ele pediu meu WhatsApp, né, para eu mandar a foto da conta dele, para eu fazer o depósito. Aí eu peguei o valor com a pessoa, depostei, mandei foto para ele. Aí eu tinha deixado meu cartão, né, com a pessoa, que eu peguei o dinheiro, né. Aí assim que eu fiz o depósito, mandei foto para ele, comprovante, né. Aí ele retornou para a pessoa, pedindo mais um valor, né, de R$ 3.000,00 e alguma coisa. Aí a pessoa viu que estava errado, como estava com o meu número, aí acionou a polícia. Mais do que depressa, ela avisou a vítima do que se tratava. O problema é que agora ela ainda está sendo ameaçada pelo criminoso. Pelos áudios recebidos, é possível ver o teor das ameaças. Quem manda o corre dos outros, né, quem manda o corre dos outros. Você mora, eu sou vagabundo. Se não dá nada não, vai custar sua vida, vagabundo. Isso traz um empurrecimento muito grande, porque aí a vítima passa a ser a gente. Que essas pessoas ligam, as pessoas intimidas, as pessoas ameaçam. E a partir daí a vida da gente ficou um inferno, justamente porque a gente não consentiu em participar do golpe. E passa a ser um transtorno, um aburrecimento só, devido a gente estar fazendo um alerta. Tá, então fica um alerta aí dessa pessoa que recebeu essa ligação. Desconfie sempre das pessoas que ligam pedindo dinheiro, dizendo que são parentes. Busque mais informações, faça mais perguntas para saber se isso mesmo é verdade. E os motociclistas, profissionais que trabalham como motocicletas, fazendo serviço de confiança, também desconfiem. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro e direto para o Jornalismo da NTV.